O que fazem os vereadores eleitos? Pouco mais de um ano depois do início dos mandatos, quatro vereadores, em conjunto com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, debatem o desafio do legislativo para a cidade. E por que os eleitores se interessam tão pouco pelos que fazem os eleitos na maior metrópole da América Latina? A reportagem é de Leandro Chaves. A casa deveria ser do povo. As portas estão abertas para qualquer cidadão entrar. Mas o interesse da população em frequentar a Câmara Municipal e conhecer a fundo o que acontece no poder legislativo é baixo. 92% dos paulistanos não participaram de nenhuma atividade por aqui nos últimos 12 meses. E apenas 11% dos entrevistados confiam na Câmara Municipal, de acordo com a pesquisa Viver em São Paulo. Alguma vez você já participou de algum evento, algum debate público, alguma audiência pública aí dentro da Câmara Municipal? E não para por aí. Pouco mais de um ano depois das últimas eleições, 55% dos paulistanos já não lembram em quem votou para vereador. Sinceramente, você lembra em quem você votou para vereador na última eleição? No... daqui. É. Você lembra quem votou? Com a mão dele, é. Você lembra sinceramente em quem você votou para vereador na última eleição? Não, não lembro, não. Não lembro. São vários escândalos, né? Você vota e não vê nada acontecer de melhoria para a população. Ninguém vai lembrar de vereador em quem votou, porque eles não fazem nada exatamente. É uma despreocupação do cidadão. Então, eu votei, ele lá se incorpora no Legislativo e eu não cobro ele efetivamente do que ele faz. Porque é importante que nós saibamos em quem nós votamos, seja para vereador, deputado estadual, deputado federal, quem nós elegemos para o Legislativo. Porque, afinal, esse sujeito vai compor relações, alianças e etc., para votar determinados projetos que podem ser contra ou a favor dos meus interesses. Para tentar mudar esta realidade, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em parceria com a Escola do Parlamento, realizaram um debate com vereadores sobre a importância do poder legislativo para a população. É uma prestação de contas dos vereadores mesmo, né? O que eles estão fazendo, o que eles fizeram nesse um ano, para mudar um pouco esse cenário, resolver os problemas da população em geral. Segundo, incentivar mais a participação. Eu acho que esses debates mostram, assim, aproximam o legislador da população. Então, isso é super importante para a população ver que eles têm que ter acesso, que eles são acessíveis, né? Que não existe ninguém em outro patamar e que isso é possível. Além de munícipes, o encontro contou com a participação dos vereadores Eduardo Suplicy, do PT, Gilberto Natalini, do PV, Soninha Francine, do PPS, Pedro Marcum, da Rede e José Policineto, do PSD. As pessoas normalmente perguntam assim, que projetos de lei você fez? Ou quantos projetos de lei você fez? E quais viraram lei? Como se o virar lei, por exemplo, dependesse do vereador, né? Tem que ter todo um processo de aprovação na casa e sanção do prefeito depois. E depois o projeto vira lei e não é colocado em prática por muitas razões diferentes. Então, uma ocasião como essa é muito boa para a gente tentar prestar contas do mandato. A população precisa cobrar dos seus representantes e eles sabem disso, são eleitos com essa percepção de que estão lá representando a população.